O que você acha, João? Quem sabe agora, Olaria é pra quem acredita Bola no change E vem o Olaria com chance pra fazer Aí o Olaria chegando, Ian dentro da área Quem sabe agora bateu direto pro gol Gol, a defesa Aí o cruzamento do Léo Pimenta O de soco, Josué, a bola sobrou Ian bateu, o goleiro soco Olha a passagem do Ian pra trás, Jota Avança o Ian Cruzamento do Casteiro, o Antônio Girou e a bola travada A marcação tá em cima, a marcação dobrada ali pra cima do Ian Tá tentando fazer o drible Aí o Ian, muito habilidoso, fez o drible Levou lá a linha de fundo, Ian por baixo E vem o Olaria, Ian, bateu cruzado Não tava fazendo o drible Aí o Ian, toma que é de graça Tem caneta no jogo Também tem acceptação Rapaz, saiu bem o Ian, hein Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.